A construção da lambetão no Valeta e a aldeia Halimutin-Sucubairu-Pité, posto no município dele, salva a comunidade com a inundação. Chefe de aldeia Halimutin-Sucubairu-Pité, Manuel Pinto, o projeto que o PNDESNB implementa na aldeia Halimutin-Sucubairu-Pité para salvar a comunidade com a inundação, para prevenir a inundação. Além disso, bem facilita a comunidade Sira, a Obamai inclui motor. Projeto é o dia 14 de outubro. Muita duração é o tempo. Muita equipa Sira é o dia 30 de novembro. Muita duração 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 é o dia 30 de novembro. na rotina triungrada no Racing Heart. Finalizaria em 2024, antes de 30 de novembro. Então, a reabilitação do CEDESUCO finalizou. Finalizamos no processo de pagamento para o Badaim ser armado. No DALAMBETON e FATOMETAMOS finalizamos no processo de pagamento para o Badaim ser armado. No RELADET, Aldeia Halimutim, agora está a nossa saúde, ainda temos o processo de DALAMBETON. Nós esperamos que a saúde de acordo com o projeto finalizamos a nossa informação do município. Projeto PNDES IASUCO-BAIRO-PT BATINANGNE, uma reabilitação do CEDESUCO-BAIRO-PT DALAMBETON NOVALETA. Projeto HIRACNE GASTO ORÇAMENTO RIHUNHATNULO RECIN LIMA ATO SITO RECIN DOLAR AMERICANO. Betty Rebelo, Domingos da Costa, RTTL. Projeto HIRACyesексексексексексексексексексексексексексексексексексексексекс прик animais Powerن, DNA brincadeira.